A minha é de Pernambuco e a sua? A minha é de Balsa Nova no Paraná. Uau! Olha lá, pode começar, Osório! Será que é a sua carta que tá aqui? Vamos ver? Atenção, porque essa cartinha é a cartinha do Pedro Lucas da Silva, que tem sete anos e mora em Recife, Pernambuco. E ele escreveu assim, assisto o quintal todos os dias, adoro vocês demais, gosto muito do Ludovico. Da Doroteia e do Osório. Ah, e também da Minhoquias. Amo muito vocês. Um super beijo pra todo mundo. Vamos retribuir? É o mesmo, beijo. E aqui, ó, o desenho do Pedro pra gente, ó. O Ludovico na roda. Uau! Tá vendo? Acho que é um gol, 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 gol. Tem um gol aqui. Aqui deve ser outro gol. Aí chuta, Poffit. Chuta, Pedro. Chuta, Pedro. Chuta, gol! Obrigado pela carta e pelo desenho. Obrigado mesmo. Ah, e aí, minha vez. De onde é mesmo? É de Balsa Nova, no Paraná. Hum. Ah, mas ela fala diretamente com a minha irmã, Doroteia. Jura? Só um instintinho, só um instintinho, só um instintinho. Doroteia! Chegou a carta pra você! E só um instintinho, que ela tem lá o tempo dela. Doroteia! Tá se arrumando, ela tá chegando já. Ela tá chegando já, ela... Pô, Doroteia! Ai, passou! Eu tô chegando! Peraí, 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 só peço um bico, gente. Que eu vou cair! Eita! Tem um morrinho ali, cuidado, viu? O morrinho mora na ponta do seu sapato, eu já te falei. Alguém me chamou? Eu! Na verdade, não fui eu. Foi a Heloísa da Silva Bertoletti. Ah, é? A Heloísa, é. A Heloísa tem seis anos e mora em Balsa Nova, no Paraná. Paraná. Um beijo para os piastros do Paraná. E ela diz assim, fala com você, olha, olha. É comigo? Doroteia! Sou a Heloísa! Olá! Tenho seis anos! Legal! Gosto muito do seu programa. Ah, então obrigada, eu também. Beijos! Beijo pra você também! Gente, a carta vai parecer telefone, né? E ela manda um desenho da minha irmã. Tadá! Já vê? Olha! Tá de rosa. Rosa? Tá de rosa. Tá de rosa? É de rosa. É rosa? É de rosa, mas eu vou guardar. Obrigado, Heloísa, muito obrigado. É rosa, é rosa. Rosa! Bom, a gente vai... Mas a gente rosa. Oi? A gente rosa. Rosa! 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 Eu tentarei! Eu entarei! Eu ent Welsh animal com os megalá. Eu entro. Eu entro. Obrigado.